e procura um carro completo mas tem uma margem para comprar esse carro assim de até oitenta mil meticais é possível sim conseguir um carro com até oitenta mil meticais atenção não são carros de parques não são carros sem importar são carros que estejam aqui a circular no nosso mercado sejam todos muito bem vindos ao moçambicano no youtube comigo Mauro é um prazer ter-vos desse lado vídeo novo todos os dias top 5 carros que eu compraria o que com até oitenta mil meticais em maputo em quinto lugar eu trago o toyota raum da primeira geração pronto é um carro superior ao starlet daquela época que a toyota tentou fazer um carro compacto assim mais ou menos prêmio que então nem sei aí o toyota raum é um carros tem abs com ebd direção assistida tem cinco lugares e as tradicionais portas aqui de correr aqui atrás hoje é possível encontrar um cara desses com oitenta mil meticais ok em quarto lugar eu trago o busco onda civic ano modelo 9596 que é um cara também belíssimo se conseguirem 1.5 melhor ainda ok caixa automática ou manual de 5 velocidades é um cara também bem completo pode até conseguir com airbag geralmente não vão encontrar mas procurar bem conseguem com airbags e abs mas tem ar-condicionado janelas picos elétricos direção assistida é um carro muito bonito nem parece ser um carro antigo ele consegue ter uma estética atraente até hoje em dia hoje em dia podemos conseguir com até oitenta mil meticais um carro destes totalmente completo quer ser muitas coisas para fazer em terceiro lugar eu trago você aqui o toyota printer o que a modelo 9596 o que é um cara também um pouco superior a um corola em termos de dimensões ele é bem acabado por sinal não quer ter ar-condicionado direção assistida vidros de espelhos elétricos né ok temos passo para cinco pessoas um cara que tem até um estofamento assim muito grande tem uma coisa que eu costumo dizer os carros dos anos 90 eram bem mais acabados ou que tinham algum tipo de refinamento coisas que já não tem nos carros hoje em dia tudo é plástico mas os carros mais antigos eram mais sofisticados por dentro então com cerca de 80 mil meticais também nós podemos conseguir comprar um sprinter e sermos muito felizes nele em segundo lugar tenho o toyota corolla 9596 a versão que se chama baby camera ok eu acredito até que aquela versão é mais bonita do que o facelift que veio a seguir que chamamos cristal light então acho que um cara tem muito bem conseguido podemos encontrar com 80 mil com uma onda daquela até podemos encontrar contração às quatro rodas ok então podemos andar em qualquer lado tem caixa automática tem freios abs tem airbags ok tem espaço para cinco pessoas um porta malas gigantes janelas espelhos elétricos é um carro muito mas muito completo com 80 mil meticais nós conseguimos ter um montado destas em primeiro lugar o trago o toyota mac2 o que ano 92 93 quanto a mim em termos de estética eu até acho que a estética desta geração do mac2 era muito mais bonita do que a geração a seguir a geração seguir aquela que era mais frente linha que está ali no top 5 carros para comprar até 100 mil meticais vou deixar aqui nos cartões acho que aquela geração foi muito melhor ok ter airbag para o motorista infelizmente o passageiro não tem mas temos freio a disco nas quatro rodas caixa automática de 4 velocidade direção assistida janelas espelhos elétricos em um carro de luxo não tem bastante espaço tem um porta-malas gigante é um carro mesmo muito mas muito muito mesmo e especial eu acho que aquele carro conseguiu envelhecer bem é um carro muito bonito mesmo nos dias de hoje mas escreve aqui em baixo nesta lista qual destes cinco carros você levaria para casa com oitenta mil meticais tamo junto família aquele abraço